Olá, mais um Saúde é Vida, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. Hoje, olha só, a gente vai falar sobre uma doença que não tem um número exato aqui no Brasil, apenas uma estimativa. E olha só, cerca de 100 a 150 mil pessoas aqui no nosso país devem ter lúpus. Você de casa já ouviu falar sobre lúpus? Sabe o que é? Tem dúvida? Então fica com a gente até o final, porque quem vai esclarecer todas as dúvidas é o médico que já está aqui comigo na tela, doutor Ricardo Machado Xavier, que é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor, muito obrigada por parar um pouquinho aí seus atendimentos e falar com a nossa equipe. Olá, Viviane, obrigado pelo convite. A gente está sempre disponível para tentar esclarecer o máximo possível a nossa população sobre as nossas doenças reumáticas, sendo que o lúpus, ele tem matou o sistema, o usual lúpus, né, é uma dessas doenças. Doutor, então explica para a gente, o que é lúpus? Bom, o lúpus é uma doença que a gente chama autoimune. Então é uma doença onde o sistema imune, que é aquele nosso sistema de defesa, que hoje tanto se fala aí, né, defesa, resposta imunológica, contra o Covid-19, contra o vírus, né, então é o nosso sistema de defesa contra infecções por micro-organismos. E o sistema imune, ele tem uma característica muito importante, que é a capacidade de diferenciar o que é um agente invasor, o que é uma bactéria, um vírus, que tenta invadir o nosso organismo e causar infecção, versus aquilo que é próprio, né, então aquilo que é da própria pessoa, as proteínas, as células daquele próprio indivíduo. Então o sistema imune, ele reconhece células invasoras, vírus invasores, e ele não reconhece, ou seja, ele ignora aquilo que é próprio e não monta nenhuma resposta de ataque contra células próprias do organismo. Nas doenças autoimune, esse equilíbrio, ele fica alterado, e aí o sistema imune passa erroneamente, né, como se tivesse um bugzinho lá no sistema de informação, e ele passa erroneamente, então, a reconhecer como micro-organismos, quando a gente invasores, coisas que na verdade são próprias daquele indivíduo, são normais do indivíduo, as suas próprias células, as suas próprias proteínas. E com isso, então, ele cria anticorpos, cria células que vão e atacam também o próprio organismo do indivíduo, provocando a doença. Então essas são as doenças autoimunes. O lúpus eritematoso sistêmico é uma dessas doenças autoimunes, uma das mais importantes porque esse desequilíbrio é um dos maiores, de maneira que pode ter manifestações nos diversos órgãos, diversos sistemas e tecidos do corvo podem ser afetados pelo lúpus eritematoso sistêmico por causa dessa quebra de tolerância que a gente chama, essa quebra da capacidade de reconhecer aquilo que é próprio daquilo que é invasor. Doutor, a pessoa, então, já nasce com lúpus? Na verdade, elas não nascem com lúpus, mas tem uma tendência genética. Então existem fatores genéticos que predispõem a pessoa a ter mais doenças de caráter autoimunes, entre elas o lúpus eritematoso sistêmico. Mas o percentual genético não é tudo. Tem outros fatores, fatores ambientais, que a gente estuda, estuda alguns identificados, como, por exemplo, a radiação ultravioleta, o próprio tabagismo, podem ser fatores adicionados a uma pessoa que tem aquela tendência genética a fazer esse desequilíbrio do sistema imune e com isso, então, dar início, desencadear a doença. E quais são as características do lúpus, doutor? Bom, o lúpus, ele pode afetar, como eu já mencionei, qualquer parte do organismo, qualquer parte do corpo. O mais comum são afetar as articulações, dando dores articulares, e afetar a pele do paciente. Então, com algumas manifestações, algumas lesões de pele, uma sensibilidade exacerbada ao sol, isso é uma característica muito típica do lúpus eritematoso sistêmico, então, o que a gente chama de fotossensibilidade. Então, uma exposição mínima à radiação solar já provoca aquele vermelhidão e, às vezes, até fazem feridas, fazem até lesões. Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção para o lúpus eritematoso sistêmico. Queda de cabelo, úlceras, feridas, aftas, orais, todas são manifestações bem típicas do lúpus. E uma coisa muito própria é que o lúpus, ele afeta muito mais as mulheres do que os homens, e as mulheres em período fértil. Então, ali, a partir da adolescência, é onde começa o pico, aí nas faixas dos 20, 30 anos, ou seja, mulheres jovens, são as mais frequentemente acometidas pelo lúpus eritematoso sistêmico. Por que que afeta mais as mulheres? Eu até tinha separado aqui essa pergunta. O que que acontece, doutor? Por que mais as mulheres? É, a gente também está, se estuda isso, certamente tem fatores hormonais, então, o estrógeno, que as mulheres produzem em grande quantidade, diferentemente dos homens, é um dos fatores que está envolvido na patogênese do lúpus. Ele tende a ser um estimulador do sistema imune, talvez seja um dos fatores que desequilibre essa resposta de defesa, que normalmente não deveria estar acontecendo contra órgãos próprios. E nas mulheres, nas pacientes com lúpus, isso está desequilibrado. Talvez o estrógeno seja um dos fatores envolvidos. Tem outros fatores também, mais de base genética, que vem sendo estudado. mas a gente ainda não tem uma resposta 100% de por que que é bem mais as mulheres. Isso é uma tendência geral das doenças autoimunes como um todo, justamente porque os estrógenos estimulam o sistema imune. Então, outras doenças carácter autoimune também são mais frequentes em mulheres. E, doutor, existem tipos de lúpus? O senhor falou de manchas na pele, mas também tem aqueles que afetam os órgãos. Eu estava falando, o lúpus pode afetar todos os órgãos, todos os tecidos. Eu falei nos mais frequentes, que são os que as pessoas notam mais no início, mas o lúpus pode afetar qualquer órgão, pode afetar rins, pode afetar os pulmões, pode afetar o sistema nervoso central, o cérebro, pode afetar o coração. Então, praticamente todos os órgãos podem ser acometidos pelo lúpus retematoso sistêmico. Por isso que é importante a gente fazer um diagnóstico precoce e, para cada paciente, tentar identificar quais os órgãos que estão sendo afetados pela doença. E o tratamento é muito variado. Então, tem pacientes que têm só mais dores nas articulações, cansaço, rigidez, que a gente chama, sente as articulações mais endurecidas. Então, para esses pacientes, o tratamento é relativamente simples. Mas para os pacientes que já têm outros tipos de manifestações mais graves, que envolvem o rim, por exemplo, aí já envolve terapias bem mais potentes, em geral com imunossupressores, ou seja, medicamentos que suprimem essa resposta alterada do sistema imune, para controlar esse processo. Então, a gente também acaba usando glicocorticoides, mas as manifestações do tratamento são muito variadas, e então pode ter pacientes com quadros muito, muito leves, que às vezes passam até muitos anos até ser diagnosticado, às vezes até nem recebe o diagnóstico, para outros quadros que são, felizmente, raros, mas que podem ser bastante graves, com acometimento dos rins, coração e sistema nervoso central. E, doutor, tem, assim, sintomas específicos? O que a pessoa começa a sentir? Ela nunca teve nada, nem sabe que tem lúpus, de repente começa a sentir o quê? É, o mais comum é o que nós já mencionamos, sentir dores nas articulações e lesões de pele, manchas de pele, às vezes queda de cabelo. Isso é o mais comum, mas muitos pacientes podem chegar também com outros tipos de manifestações, já com alterações na urinárias, começam a achar que estão urinando mais, notam espuma na urina, que é um sinal que está tendo proteína, está perdendo proteína na urina, que é um sinal de inflamação nos rins. Podem ter dor no peito, pode ser processo inflamatório em nível dos pulmões, ou da pleura, né, que é aquela membrana que envolve os pulmões. Então, em geral, as manifestações mais frequentes realmente são, do ponto de vista, assim, gerais, cansaço, às vezes febre baixa, dores nas articulações e lesões de pele. Isso é o mais comum. Então, qualquer, principalmente mulher, jovem, que começar a ter esse tipo de sintomas, o lúpus eritematoso é uma das suspeitas e deve ser avaliado. E como que é feito o diagnóstico? É fácil chegar até o lúpus? É, o diagnóstico, basicamente, o que a gente vai buscar, além das manifestações clínicas, esses achados que eu mencionei, e a possibilidade de ter acometimento dos órgãos. Então, é preciso fazer uma história bem completa, identificar que tipos de sintomas, às vezes sintomas que o paciente teve há muitos anos, podem ser importantes, tipo crises convulsivas no passado, pode ser um indicador também de, naquela época, já era, o paciente já sofria de lúpus eritematoso sistêmico e não foi feito o diagnóstico. A partir da história, depois se faz um exame físico bem cuidadoso, porque o achado principal, uma das principais características do lúpus é afetar vários órgãos e sistemas. Então, a gente tem que fazer um exame físico completo mesmo para buscar todos esses potenciais acometimentos. Depois, existem alguns exames de laboratório que nos ajudam muito a identificar o lúpus eritematoso sistêmico. Então, os pacientes podem ter anemia, podem ter alteração da função renal, então são os exames mais rotineiros, mas tem alguns exames específicos para o lúpus eritematoso sistêmico, que são aqueles exames onde a gente vai buscar dosar a presença desses anticorpos que estão reagindo contra o próprio organismo, que a gente chama auto-anticorpos. Então, um dos principais exames que é feito é chamado fator antinuclear, o FAN, que é justamente a presença de anticorpos contra proteínas, contra antígenos que estão dentro das células daquele próprio indivíduo. Então, isso é um dos marcadores principais para o lúpus eritematoso sistêmico. Claro que ele não é, o que a gente chama, não é 100% específico, se tem esse teste positivo, tem lúpus. Então, existem outras situações, os pacientes podem ter esse teste positivo e ser outra doença, ou às vezes não ser nenhuma doença. Mas é um marcador bem importante que a gente busca, né? O FAN positivo, virtualmente todos os pacientes com lúpus que estão em atividade têm que ter esse teste positivo. Lúpus pode ser confundido com outra doença? Sim, lúpus pode ser confundido com várias doenças, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial que a gente chama, tentar separar essas doenças, mas tem várias infecções que podem se manifestar de maneira similar ao lúpus, a sífilis, por exemplo, infecções virais, tumores, principalmente tumores tipo linfoma, podem se manifestar com algumas coisas parecidas com lúpus eritematoso sistêmico. O diagnóstico realmente, em geral, exige a ação de um especialista, que é o reumatologista, que trata o lúpus eritematoso sistêmico. Mas o médico clínico geral vai levantar a suspeita, a maior parte das vezes, e o acompanhamento, em especial, nas formas mais graves, fechar o diagnóstico, acompanhamento nas formas mais graves, o ideal é que seja feito por um médico reumatologista, que é o médico que tem ampla experiência em tratar essa doença. É uma doença relativamente rara, se a gente for comparar com outras doenças, ou mesmo outros tipos de reumatismo, como artrite reumatóide. Então, o lúpus é bem mais raro que essas doenças, e por isso que a maior parte dos médicos não tem tanta experiência em tratar. O reumatologista é o especialista que lida com lúpus, e, idealmente, esses pacientes devem ser seguidos por um especialista. Algumas vezes, o acometimento do... Só fazendo em relação a isso, o neospecílico, talvez o acometimento do lúpus ele está centrado num órgão, por exemplo, mais no rim. Aí, então, o nefrologista também teria condições de acompanhar. Doutora, eu ainda tenho muita pergunta para o senhor, mas eu preciso chamar o intervalo, é rapidinho. Você de casa também não, saia daí, a gente volta já já para continuar falando sobre lúpus. Saúde é Vida de Volta, e hoje a gente está conversando com o doutor Ricardo Machado Xavier, que é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, ele que está tirando todas as dúvidas sobre lúpus. Doutor, a gente falou aí que aparece mais em mulheres, né? Mais mulheres que têm. Mas pode acometer também os homens, crianças, pessoas mais velhas? Como que é? Como que é ali a estatística dos seus pacientes hoje? O que o senhor percebe? Pode sim, pode acometer homens. Em geral, nessa faixa etária do adulto, seriam nove mulheres para um homem. Então, seja uma predominância bem maior nas mulheres. Mas crianças podem ter lúpus eritematoso sistêmico, e aí na criança, essa separação entre homens e mulheres fica mais próxima, entre meninos e meninas. e também idosos, né? Mais raramente podem também desenvolver um lúpus eritematoso sistêmico, nessa faixa mais adiantada da vida. E também essa diferença entre homens e mulheres diminui, fica mais próximo, meio a meio, entre os dois sexos. Mas o mais comum, realmente, é na idade fértil, com o predomínio das mulheres. Esse é o, vamos dizer assim, médico, né? Quando faz a sua formação, um não especialista, ele está já muito bem treinado, assim, em que mulheres jovens começam a ter sintomas de articulações, de pele, de queda de cabelo, que eles devem investigar essa doença. Tem paciente que demora para procurar um médico e quando chega a situação já está gravíssima? Sim, sim. Na verdade, a gente tem alguns dados no Brasil sugerindo, assim, que a demora para o diagnóstico é entre três a quatro anos. Então, indicando, em geral, formas mais leves, o lúpus leva mais tempo para se fazer o diagnóstico, como eu já mencionei. Então, pacientes que, às vezes, quando pega o sol, fica mais vermelha, às vezes se sentem pior, quando pega o sol, fogem do sol, ou tem dores nas articulações, mas vão, tomam lá um antiflamatório e vai levando a vida. E aí, quando vê isso que outra lá, que às vezes chama a atenção de algum médico, no caso das mulheres, até o ginecologista também está alerta para essa doença, ele percebe isso e acaba pedindo os exames e fazendo o diagnóstico. Mas, em alguns casos mais graves, o início pode ser bastante abrupto, e o paciente, ele desenvolve uma complicação que obriga ele a praticamente buscar auxílio médico, como o cometimento do rim ou do pulmão, por exemplo, e aí o diagnóstico é mais precoce nesses casos. A lúpus é uma doença que pode levar à morte? Sim, a lúpus, por esse cometimento grave que ele pode ter em rim, coração, sistema nervoso, central, no cérebro, pode levar à morte, sim, pela doença, especialmente se a gente não fizer o tratamento, instalar o tratamento no momento adequado. Conversando com muita gente, batendo papo sobre lúpus, muita gente acha, ainda existe isso, lúpus é só essas manchas vermelhas no rosto, a gente até já falou que acomete os órgãos do corpo também, vale reforçar isso, lúpus não é só essas manchinhas vermelhas, então por isso tem que ficar atento, porque muita gente acha, lúpus é mancha vermelha, mas não, não é só isso, como a gente já disse em todo o decorrer do programa. De fato, mancha vermelha, lesões de pele, aquele chamado a mancha em borboleta no rosto, que pega a região malar, também que é muito característico do lúpus, isso tudo são algumas das manifestações mais frequentes da doença, mas isso que está acontecendo na superfície, na pele, pode ser um indicativo que esteja acontecendo coisas muito mais graves afetando os órgãos desse paciente, pode estar afetando o rim, por exemplo, e pode estar fazendo um processo inflamatório nos rins que provoca uma perda da função dos rins e não são poucos pacientes que, se não tratam isso, acabam evoluindo a perdendo os rins, tendo depois de ficar fazendo diálise e ficar em lista de fazer transplante de rim. A mesma coisa para pulmão, para coração, então, todo paciente que desenvolve essas lesões sugestíveis de lúpus precisam fazer uma série de exames para a gente ter uma ideia do estadiamento geral, olhar a gravidade da doença desse paciente e fazer o tratamento que corresponder àquele acometimento. Então, formas mais graves, tratamentos um pouco mais agressivos, formas mais leves, existem tratamentos mais leves. Na experiência do senhor, fazendo o tratamento de forma correta, dá para ter uma vida normal? Sim, dá para ter uma vida bastante normal, uma boa qualidade de vida, fazendo o tratamento. Na verdade, hoje em dia, a maior parte dos pacientes com lúpus tem uma vida bem próxima do normal. Algumas limitações, por exemplo, a maior parte dos pacientes, o sol pode ser um desencadeante de atividade, então, os pacientes precisam se proteger do sol, não podem estar expostos à luz solar, radiação ultravioleta, porque ela ativa a doença. Lembrando, assim, que o lúpus é uma doença crônica, então, ele tem essa disfunção do sistema imune e a gente não tem cura para isso, não existe um tratamento que eu faça e a pessoa vai se livrar do lúpus para o resto da vida. Então, a gente não dispõe desse tipo de tratamento, na verdade, os pacientes vão ter que ser tratados, vão ter que ter segmento médico para o resto das suas vidas, mas, com o acompanhamento correto, os pacientes vão ter um padrão de vida bastante bom. Na verdade, a gente vai ver, assim, dos fatores de risco, são os pacientes que vão pior no lúpus, aqueles que têm mais gravidade da doença e que podem ir até o óbito, um dos principais fatores de risco é a situação socioeconômica dos pacientes. Então, pacientes realmente com menos condições, mais pobres, com baixo nível educacional, que têm dificuldade de entender as próprias recomendações médicas quando têm assistência ou, às vezes, até têm dificuldade até de chegar até o médico. Então, esses pacientes são aqueles que têm o pior prognóstico. Então, indicando que, realmente, entender um pouco da doença, ter um acompanhamento médico regular, isso é fundamental para a gente garantir que o paciente tenha a vida mais normal possível. Doutor, o senhor já explicou, mas eu acho que vale ressaltar de novo, o lúpus não pega e não passa de uma pessoa para a outra. Não, o lúpus não é uma doença infecciosa contagiosa. O lúpus, pacientes que têm lúpus, eles têm o que a gente chama background genético, eles têm uma genética que dá suscetibilidade, que dá a maior chance dele desenvolver doença autoimune e ele está exposto depois a alguma série de fatores ambientais e, às vezes, até algumas infecções podem ser o desencadeante, mas isso daquele paciente que tem suscetibilidade. Então, lúpus não é uma doença contagiosa de nenhuma maneira. Doutor, uma pergunta que eu tenho feita a todo especialista que vem aqui no Saúde é Vida, não tem como a gente fugir neste período, né? Como que está a relação coronavírus e lúpus? Essa é uma excelente pergunta. Veio a infecção com o vírus de Sars-CoV-2, nós estamos aprendendo muito com isso e logo que se iniciou a gente ficou com aquela preocupação, muitos dos nossos pacientes usam imunossupressor, muitos dos nossos pacientes usam hidroxicloroquina, então a hidroxicloroquina é uma medicação que para o lúpus sistêmico ela é muito importante, hoje a gente diz que praticamente todo paciente com lúpus deve usar hidroxicloroquina, e ainda além disso usam drogas que podem ser imunossupressoras, ou seja, que diminuem a imunidade do indivíduo. Então logo que começou a pandemia a gente ficou muito preocupado, em primeiro lugar começou a faltar hidroxicloroquina para os nossos pacientes, começou a usar para a COVID, hoje a gente sabe que não funciona, nem para prevenir COVID e muito menos para tratar doença leve, doença grave, na verdade nossos pacientes, na Sociedade Brasileira de Hormatologia fizemos um estudo onde a gente acompanhou muitos pacientes com lúpus usando hidroxicloroquina para ver se esses pacientes estavam mais protegidos da COVID-19 e a gente viu de fato que não existe essa proteção. Por outro lado, os pacientes que não usam imunossupressores mais potentes, a gravidade do lúpus não é muito diferente da população normal. Então, não sei aqueles pacientes que estão usando doses mais altas de glicocorticoide, que eventualmente a gente tem que recorrer a doses altas de corticoide para controlar um processo inflamatório mais agudo no rim, no pulmão, no cérebro. Então, esses pacientes que estão em doses mais altas de glicocorticoide ou com algum imunossupressor mais potente, como a ciclo-posphamida, o risco de fazer uma COVID mais grave parece ser maior. Então, isso é o que a gente está aprendendo com o desenrolar da doença, mas, em geral, o paciente que está estável, que não está em atividade da doença, o prognóstico de ele pegar a COVID não é pior do que da pessoa em geral, da pessoa sem lúpus eritematoso sistêmico. E está também recomendado para os pacientes fazer vacinação. Aliás, uma mensagem bem importante é que agora em todo o Brasil está se começando a vacinar as pessoas com comorbidades para a COVID-19 e o lúpus eritematoso sistêmico como a doença autoimune, ele está descrito lá, está na lista das doenças, das comorbidades que devem ser vacinadas. Então, os pacientes com lúpus podem procurar os postos de vacinação com algum comprovante da sua doença ou com laudo médico ou às vezes até só uma prescrição médica para fazer a sua vacina. O ideal, a gente diz que é melhor eles discutirem com o seu médico o momento ideal de fazer essa vacina. Muitos pacientes podem estar com a doença mais ativa. Então, existem algumas situações que o paciente está usando um imunossupressor, talvez não seja o momento ideal de fazer a vacina, mas a nossa recomendação até agora em geral tem sido para estimular ao máximo a vacinação para se proteger da COVID-19. E, doutor, para a gente encerrar, qual o recado, qual o conselho e orientação que o senhor deixa para a pessoa que tem lúpus? Acho que o recado principal em primeiro lugar é ter a confiança que tem o lúpus vai ser uma doença que vai acompanhá-lo toda a sua vida, pelo menos com o que a gente tem no momento atual de tratamento. Muitas pesquisas estão em desenvolvimento, muitos fármacos novos estão chegando, coisa que a gente não tinha há 10 anos atrás, agora nós estamos tendo novas medicações sendo aprovadas para o tratamento do lúpus e o tematossistêmico. Então, uma mensagem de otimismo e hoje, na grande maioria dos pacientes, eles conseguem ter o que a gente chama de uma sobrevida normal, eles não vão ter a sua vida encurtada por causa do lúpus e o tematossistêmico, desde que seja bem manejado, com acompanhamento regular com o seu médico, nunca acredite que, em primeiro lugar, a doença, nunca negue a sua doença, então, ah, tem um médico que diz que eu tenho lúpus, mas eu não acredito nisso, e nunca acredite que a doença vai embora, então, às vezes pode ficar bem com o tratamento médico, diz, ah, não, estou bem, acho que eu curei disso, e aí volta a atividade da doença e, às vezes, até num nível pior do que no início. Então, fazendo acompanhamento médico regular, esses pacientes têm ótimas chances de ter uma vida mais normal possível, então, talvez essa seja a principal mensagem para estar passando aqui. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui no programa, mesmo à distância, esclarecer todas as dúvidas. Muito obrigado pelo convite, como eu falei, a oportunidade da gente estar conversando sobre essas doenças que não são muito bem conhecidas, é fundamental hoje para a gente estar educando a nossa população e acho que essa possibilidade de a gente ter programas como o seu, saúde, isso hoje realmente é uma necessidade muito grande da nossa população, a busca por informações na área de saúde. Estamos sempre disponíveis aí. Muito obrigada, fica aqui o convite para falar de uma outra doença também. Estamos às ordens, sempre que necessário, as doenças reumáticas, nós temos mais de 100 doenças reumáticas, na verdade cada ano novas doenças são descobertas na nossa área e realmente é uma área onde as pessoas não conhecem muito bem, não sabem o que é uma doença reumática, o que é o papel do reumatologista e a gente está sempre às ordens do que a gente puder estar ajudando a esclarecer a população. Então, doutor Ricardo, muito obrigada, viu, por tirar as nossas dúvidas, a você de casa também, muito obrigada e lembrando, tem alguma dúvida, alguma sugestão, quer saber sobre alguma doença, manda a sua dúvida para a gente por meio desse WhatsApp que a gente corre atrás de um especialista, traz aqui de maneira virtual, sempre mantendo o protocolo de segurança em relação à Covid e esclarece todas as dúvidas para você. Então, muito obrigada e lembrando, para rever esse programa, acesse as nossas redes sociais, Facebook da TV Câmara Campinas e também YouTube. A gente se vê na próxima edição. Se cuida. Tchau. 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 Tchau.